Nesse vídeo eu vou te mostrar como importar produtos dos Estados Unidos em 2023. Vou te mostrar o método atualizado, o que tá funcionando. Algo que pode fazer com que você lucre pelo menos 3 mil reais por mês. Vai ser um conteúdo totalmente gratuito. Já avisando que esse vídeo aqui vai ter uma duração bem longa, então já separa aí um papel, uma caneta e tira todas as registrações. Tira celular, desativa as notificações e aproveita e coloca um fone também. Bom, pra você que não me conhece, prazer, meu nome é André Nunes e nesse canal eu trago vídeos de importação e empreendedorismo. Eu comecei na importação há mais ou menos 4 anos atrás. Nessa época eu trabalhava em emprego CLT, de carteira assinada, ganhava 600 reais e fazia faculdade de Direito. Eu tava seguindo o caminho tradicional, achando que aquele seria o caminho que iria me trazer a minha liberdade financeira. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, então tinha muitas metas, sei lá, meta de morar em um condomínio dos sonhos, meta de ter um carro esportivo. E graças a esse mercado eu consegui conquistar tudo isso. E a minha virada de chave foi eu perceber que não bastaria eu vender a minha hora. Eu tinha que vender um produto, algo escalável, pra eu conseguir atingir patamares de faturar milhões e milhões na internet. Bom, e se você acha que isso não é verdade, tá aqui a minha foto de quando eu trabalhava CLT e aqui um print do meu faturamento no último mês. E pra te provar que realmente eu tenho conhecimento suficiente pra te mostrar como você pode importar os produtos e lucrar com isso, se liga em algumas pessoas que conseguiram ter resultados com o conhecimento que elas aplicaram graças às minhas aulas. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que a importação mudou muito no ano de 2023. E se você estiver assistindo em 2024, provavelmente esse ainda vai ser o método que vai estar funcionando. Até uns dois anos atrás a gente conseguia importar iPhone, Macbook e qualquer produto utilizando o método tradicional que a gente chama de importar através de redirecionador. Pra você que não sabe, a gente não consegue comprar, por exemplo, em uma loja americana e enviar esse produto diretamente para o Brasil. Por isso a gente precisa utilizar uma empresa intermediadora, uma empresa que vai receber o seu produto lá dentro dos Estados Unidos, pra que assim eles façam um envio internacional. E a gente chama essa empresa de um redirecionador. A empresa que eu utilizo hoje é a GoBox. Hoje é uma das melhores empresas do mercado, que tem as menores taxas, que fica em um estado americano chamado Teller. Nesse estado a gente não tem aquele imposto chamado Sale Tax. Aqui no Brasil, não sei se vocês já perceberam, mas quando você compra, por exemplo, um mouse, você vê o preço do mouse. O mouse custa, por exemplo, 300 reais. E os impostos já estão incluídos no valor do produto. Só que nos Estados Unidos é diferente. Quando você vai, por exemplo, no supermercado, numa loja, por exemplo, no Walmart, você vai ver lá que o mouse custa 100 dólares. Só que quando você vai pro caixa, você vai pagar um valor a mais, porque tem uns impostos pra serem incluídos. E um dos impostos é o chamado Sale Tax, que é o imposto de venda, um imposto que você faz quando você compra. E isso acontece na internet. Quando você vai ver um produto na Amazon americana, o produto lá custa 100 dólares. E aí você tem que pagar, por exemplo, em um estado como o Utah ou qualquer outro, tem que pagar 7% ou 7,5% do valor do produto. Então, se você comprar um produto de 100 dólares, você vai acrescentar mais 7,5% de imposto. E é por isso que eu utilizo a Google Box, porque você vai economizar esse imposto. Pensa comigo, se você comprar um iPhone de mil dólares, você vai pagar 7,5% de imposto. 75 dólares só de imposto pro governo americano. Nem pro Brasil é. Então, não faz o mínimo sentido você pagar esse imposto. Então, a gente pode utilizar a Google Box, e aí você economiza uns 400 reais. Esse valor pode acrescentar no seu lucro, entendeu? Ou na sua economia, se você for vender o produto. Então, se você não tem conta na Google Box, o link pra se cadastrar vai estar aqui embaixo. Vai ser essencial você utilizar esse site pra você importar os produtos. E a segunda coisa, você vai ter que comprar os produtos em alguma loja online, tá? Então, as lojas mais famosas atualmente pra você importar produtos é a Amazon, eBay e a própria Apple americana. E eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador como é que funciona isso. Bom, tô aqui na Amazon. É a Amazon americana. Tem gente que às vezes diz que entrou na Amazon, mas acaba entrando na Amazon americana. Aí fala pra mim, André, eu entrei aqui na Amazon, mas tá o mesmo preço do Brasil. Aí eu fico olhando. Mano, você entrou no site brasileiro. O site tem que estar em dólar. Se tiver em inglês, é porque é a Amazon americana. Como você tá vendo aqui, é a Amazon americana. Se você digitar aqui, por exemplo, vamos colocar um produto que é famoso. Por exemplo, o Macbook. Pra comprar um Macbook, vamos pegar o Pro. É o mesmo que eu tenho aqui. O Macbook Pro, chip M2, de 13 polegadas, 8 GB de RAM, de 256 GB de SSD. Ele tá custando aqui, na verdade, o meu é de 512 GB de SSD. Ele tá custando aqui 1.500 dólares, praticamente. Vamos fazer a cotação aqui pra ver quanto é que tá saindo em reais. 1.500 dólares dá o quê? 7.490 reais. Agora, vamos pesquisar esse mesmo produto aqui no Brasil. Macbook Pro, chip M2, de 256 GB, só que é 8 GB de RAM. Tá custando 15.299 reais. Ou seja, você tem uma economia aqui de mais de 100%. Vamos fazer os cálculos aqui. 15.300, menos 7.000. Vamos colocar aqui com todos os custos que ele sai por 8.000. Beleza? Menos 8.000. Você vai economizar aqui 7.300. Se você for vender, se quiser vender rápido, você consegue lucrar 5.000 tranquilamente. Agora, se você quiser comprar um iPhone, você consegue economizar, por exemplo, 2.000 reais ou 1.500 reais. Então, você tá vendo que vale a pena importar. Só que eu quero te adiantar que não são todos os produtos que valem a pena importar. Em produtos que são pesados, que não vão valer a pena importar, por exemplo, se você quiser comprar uma televisão, tem como você comprar. Só que o frete vai sair muito caro. Então, eu já te adianto isso. Se você quiser comprar, por exemplo, um produto bem pesado, que é uma EcoStudio, é um produto da Apple. Aqui no Brasil, é uns 1.700 reais. Aqui, se você fizer a conversão, o novo, tá uns 200 dólares, dá uns 1.000 reais, mais ou menos. Só que se você colocar o frete aqui, o valor vai ficar praticamente igual do Brasil. Então, pega esse princípio aí pra você entender quais são os produtos que valem a pena importar. Eu tinha te falado que a importação mudou e que pra você importar diretamente de redirecionadora não compensa. Então, por que que eu te mandei criar conta na redirecionadora? Simplesmente por causa do sale tax, a taxa de imposto americano. Já, já você vai entender. A gente vai utilizar nessa aula aqui uma transportadora pra fazer a importação diretamente dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Você vai comprar o produto aqui direto na Amazon. Digamos que você vai comprar o Macbook que eu mostrei pra vocês. Macbook Pro. Esse Macbook aqui, tá? Digamos que você vai comprar esse aqui. Só que pra comprar esse produto aqui, você vai precisar de um cartão de débito internacional. Um cartão internacional. Ele talvez tenha um cartão da Nubank que você já usa no dia a dia ou já comprou no AliExpress ou em algum desses sites. Só que eu já te adianto que existe uma forma de você economizar muito mais. Simplesmente existe uma fintech brasileira que tem sede nos Estados Unidos que te permite economizar na cotação do dólar. Economizando na cotação do dólar, você paga mais barato com os produtos nos Estados Unidos e pagando mais barato você consegue lucrar mais e economizar mais. O que é que ela faz? Ela te permite criar uma conta em dólar nos Estados Unidos diminuindo as taxas alfandegárias que você pagaria. Vou te mostrar aqui quais são as taxas. Vou abrir aqui um bloco de notas só pra você ver. Se liga. Existem várias taxas na hora de você fazer uma compra internacional. Utilizando o cartão da Nomad, você vai economizar muito. Vamos comparar aqui com o cartão da Nubank. O cartão da Nubank você vai pagar um IOF que é o imposto sobre a operação financeira 6,38% em cima do valor do produto. Só de imposto pra fazer a conversão do real pro dólar. Além disso, você vai pagar um spread que é a taxa de conversão cambial que os bancos cobram. Essa taxa aqui no Nubank é de 4%. Se você for em outro banco talvez eles cobrem 6%. E a gente tem aqui o tipo de dólar. Existem várias cotações de dólar. Tem o dólar comercial e tem o dólar turismo. Esses são os dois mais famosos. Alguns cartões utilizam essa cotação outros utilizam essa. O Nubank utiliza a cotação comercial que é um pouco mais barata. Que é a cotação que quando você pesquisa no Google aparece. Por exemplo, essa aqui é a cotação do dólar comercial. Agora se você colocar aqui dólar turismo hoje você consegue ver dólar turismo tá uns 26 centavos acima. Ou seja, vai dar uma diferença muito grande. Se você comprar mil dólares aqui você vai pagar cinco mil duzentos e sessenta reais. Agora se você comprar aqui mil dólares e você vai pagar quatro mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa centavos. Vamos ver a diferença? Cinco mil e duzentos e sessenta e setenta e três menos o dólar comercial aqui é quatro mil e novecentos e noventa e oito e noventa. Isso aqui vai dar o quê? 261 reais de economia. Só esse valor aqui já pagaria o prédio do produto até o Brasil. Então faz sentido, né? você utilizar uma empresa que você vai pagar mais barato. Então Nubank usa isso aqui o dólar comercial. Já a Nômade você vai pagar de IOF apenas 1,1%. Já no spread o spread da Nômade é regressivo. Quanto mais remessas você fizer menor vai ficando a cotação. Você pode pagar até 1% de spread mas normalmente você paga 2%. O tipo de dólar utilizado é o dólar comercial que é a cotação mais barata. Então se você não tem conta na Nômade e quer baixar baixando o aplicativo da Nômade é só ir na sua App Store e utilizando esse cupom aqui o cupom André20 você pode ganhar até 20 dólares de cashback. 20 dólares já te ajuda a pagar o seu frete. Então utiliza o cupom baixa o aplicativo pra você economizar nas suas importações. Então eu tô te falando isso aqui pra quando você for comprar o Macbook você colocar o cartão e economizar. Aqui você vai colocar o cartão e com relação ao endereço de entrega você vai utilizar o endereço da GoBox se você ainda não criou conta o link vai estar aqui embaixo cria a conta na GoBox e o que vai aparecer pra você é isso aqui esse aqui é o layout da GoBox se você não tem conta clica em registre-se e eu vou entrar aqui na minha conta bom tô aqui na minha conta e quando você entra você tem aqui todo o endereço que é o seu endereço americano finge que a GoBox é um primo que você tem que mora nos Estados Unidos então se você quiser comprar algum produto pra chegar na casa dele você tem que colocar esse endereço só que a GoBox é uma empresa séria grande consolidada que tá no mercado há muito tempo quando eu conheci esse método de importação eu fiquei um pouco desconfiado porque como é que eu vou comprar um produto e enviar pra um endereço de alguém que eu não conheço será se eles vão ficar com o meu produto será se eles vão sumir mas não é uma empresa confiável que eu uso há bastante tempo e nunca tive problemas então esse aqui é o endereço que você vai colocar e vai preencher aqui na Amazon então você preenche tudo isso aqui com o endereço que vai aparecer lá pra você pra quem não sabe que é STE isso aqui é a abreviação de suíte e suíte é como se fosse o código identificador de quando o seu produto chegar lá ou seja é o código que vai identificar de quem é aquele produto quando ele chega e cada pessoa tem um número específico então isso aqui é como se fosse o seu CPF dentro da GoBox é como se fosse o número do seu apartamento dentro da GoBox digamos que a GoBox é um condomínio e esse número aqui é o número do seu apartamento então quando chegar um produto eles vão saber que aquela entrega é daquele apartamento pronto depois que você fizer a compra o produto vai chegar aqui na parte de meus produtos então vão ter vários produtos que você vai ter em estoque depois você consegue enviar o produto diretamente para a sua casa o que é que acontece? alguns produtos eu envio direto pra minha casa no Brasil e outros eu envio por transportadora produtos que são iPhone, Macbook produtos de alto valor agregado produtos mais pesados eu não envio diretamente para o Brasil esse produto por exemplo aqui é uma miniatura de uma Lamborghini e esse aqui eu vou enviar direto pro meu endereço do Brasil só que o que eu vou te mostrar aqui é um método atualizado para você enviar Macbook iPhone então você vai precisar criar conta em uma transportadora eu vou deixar o link aqui embaixo aqui eu utilizo é a Sasp você vai precisar criar conta aqui nesse site que é a Sasp Express que é a transportadora e aqui a gente tem várias funções aqui em bodegas você consegue ver o endereço dos galpões em alguns países na verdade aqui a gente tem em Miami tem o bodega aéreo e o marítimo a gente sempre vai utilizar o aéreo porque é muito mais rápido tem bodega na Alemanha e na China a gente vai utilizar somente esse de Miami clicando aqui você vai ser direcionado pro Google Maps onde vai ter o endereço tudo certinho e aí esse endereço aqui onde tem a avenida a CLI Miami e tudo mais você vai colocar lá no seu cadastro da Go Box vou te mostrar aqui digamos que você tem um produto em estoque e aí você vai enviar esse produto pra Sasp seleciona ele você clica aqui e declara as regras adoneiras clica pra enviar continua assim mesmo e aqui eu sempre coloco o plástico bolha vamos pra próxima etapa a etapa aqui a gente pula de produtos que a gente não vai utilizar e aqui na declaração a gente pode colocar aqui de forma mais detalhada não tem problema o valor você coloca o valor do produto ou pode colocar um pouco mais abaixo só por questão de segurança a gente sabe que os Estados Unidos é um país seguro mas ainda assim chama atenção quando o produto é um produto de valor alto então a gente coloca assim e faz a declaração de acordo com o que é o produto clica pra próxima etapa e aqui você coloca o endereço você vai cadastrar da Sasp você vai aqui em início coloca os seus dados lá vai ter a opção de você cadastrar o endereço da Sasp aí você coloca mais ou menos assim de acordo com o que vai aparecer na sua conta você coloca o seu nome completo o seu CPF coloca a sua série que é o complemento e aqui o endereço da Sasp que aparece lá em bodega esse aqui é o endereço da bodega aérea é diferente da marítima os seus dados vão estar borrados os meus CPF também e aqui você consegue selecionar o tipo de embalagem que vai ser caixa ou envelope a gente vai utilizar caixa pra dar mais segurança se você for comprar produtos como iPhone, Macbook tem que colocar numa embalagem mais segura certo? aqui vai ser o preço da embalagem e a gente vai agora escolher o frete tem esses dois fretes FedEx Today que chega mais rápido só que é mais caro e o FedEx Ground que ele é mais rápido e mais barato se você fosse comprar da Amazon enviar direto pro endereço da Sasp tem como só que você vai pagar 7,5% de imposto então é um valor que você vai economizar lógico depende do produto se for um produto baratinho leve talvez não compense nem você enviar a Sasp mas como eu tô te mostrando aqui um método pra você comprar produtos mais caros você vai escolher esse round aqui pra economizar esse aqui eu não recomendo esse aqui chega em 4 ou 5 dias e esse em 2 então eu utilizo esse frete aqui você clica aqui que vai provar essa etapa não precisa colocar nada aqui deseja seguir assim mesmo sim e agora você vai fazer o pagamento do frete eu utilizo sempre o crédito você pode pagar por Pix e cartão de crédito depois disso a gente volta pra Sasp você vai aqui na sua conta e aqui na sua conta tem essa parte aqui onde quando o produto chegar lá no galpão da Sasp em Miami vai aparecer aqui a unidade quantos produtos você tem em estoque e automaticamente o envio acontece sem você ter que fazer envio nenhum como acontece aqui na GoVox aqui você tem que clicar no produto clicar pra enviar pra sim ele chegar no destino onde você quer já aqui não aqui ele vai automaticamente pro endereço que você vai cadastrar aqui pra ele chegar você vai cadastrar aqui pra ele ir para o Paraguai e aí você vai escolher a cidade depois vai aparecer em trânsito quando ele estiver indo para o Paraguai aqui para entregar é quando ele estiver pronto pra retirar e aí você vai precisar de um feteiro já já vou te explicar como é que funciona e aqui em entregado é quando o produto já foi retirado então a gente vem aqui em me cuenta aqui em me cuenta a gente tem o nome que você cadastrou e a CLI CLI é como se fosse a suíte é como se fosse o número do seu apartamento dentro do condomínio de SASP que tem seu nome tem a CLI de novo tem os seus dados pessoais vai estar borrado tem aqui o recebimento que você escolheu você quer receber aqui na surcursal que é tipo a unidade de recebimento da SASP no Paraguai tem várias surcursal tem Cidade do Leste que é uma das cidades lá do Paraguai e tem Pedro Juan Cavaleiro e aqui em pessoas autorizadas são as pessoas autorizadas a retirar a encomenda uma dessas pessoas é o freteiro que você vai precisar e esse aqui é o endereço da surcursal assinada que você pediu que é o endereço da SASP de Pedro Juan Cavaleiro e aqui a gente tem o valor do frete dependendo do produto você vai pagar um pouquinho mais aqui está 23 dólares e 50 centes o valor do frete o quilo ou seja cada um quilo vai pagar esse valor então quando você for comprar um iPhone você paga o valor por quilo mais o imposto fixo de importação por exemplo no iPhone 14 Pro Max você vai pagar 60 dólares mais 27 dólares e 50 por quilo talvez esse valor aqui esteja desatualizado mas é mais ou menos isso e aí dependendo do produto vai ter uma taxa diferente e isso você vai falar com um dos atendentes aqui da SASP já já eu te mostro onde fica isso você está entrando em contato aqui com esse WhatsApp para tirar dúvidas ou nesse botãozinho aqui e aí você vai entrar em contato com um atendente aí você tira todas essas dúvidas e aí outra coisa que eu esqueci de falar quando você entrar aqui na sua conta vai ter a opção de você pagar via transferência ou até cartão de crédito o pedido que você fez o frete dos Estados Unidos até o Paraguai e o imposto então tudo isso aqui vai estar aqui agora com relação ao freteiro infelizmente eu não consigo compartilhar o contato aqui porque é um contato mais exclusivo se eu compartilhar aqui no YouTube com mais de 100 mil pessoas eu infelizmente não vou conseguir comprar por isso que eu disponibilizo somente para os alunos do Clube da Importação e o Clube da Importação infelizmente está fechado o valor dele é R$ 1.997 então eu sei que muita gente não teria condição de ter acesso a um contato para lucrar pensando nisso eu e minha equipe a gente resolveu fazer o seguinte vamos fazer algo diferente vamos fazer com que o pessoal lucre para quando a gente tenha o Clube da Importação ele já tenha lucrado com o seu conteúdo gratuito e não é pouco lucrado muito mais de 5 10 mil reais e assim o pessoal vai se sentir transformado e a gente consegue ajudar ainda mais eles com o Clube da Importação escalando os seus resultados então a gente pensou isso com a equipe a gente chegou no valor de R$ 597 que seria um valor justo não seria somente o contato seriam várias aulas te mostrando quais são as melhores lojas para comprar no Paraguai quais são os bizus para você utilizar o freteiro porque não é só ter o contato você precisa entender como é que funciona para emitir a etiqueta porque quem emite não é o freteiro você que tem que saber como emitir a etiqueta você só vai mandar a etiqueta para ele e aí ele vai colar na sua caixa e vai entregar nos correios então você precisa saber utilizar as plataformas de emissão de etiqueta e não é tão simples assim você tem que saber o que declarar nos seus envios aqui no Brasil quando ele for fazer a postagem então tem todo um processo tem as melhores lojas para você comprar no Paraguai tem um conteúdo bastante grande mostrando passo a passo completo detalhe por detalhe clique por clique do cadastro até a finalização da compra então a gente chegou à conclusão de que apesar de estar no valor bom a gente quer que muita gente tem acesso só que também não é tanta gente assim é uma quantidade de 75 pessoas a gente viu que esse era o número ideal de pessoas para nem muita gente ter acesso mas também para ajudar um número significativo de pessoas para que quando a gente pudesse abrir uma turma sei lá do clube da importação essas pessoas teriam condição de entrar para que a gente pudesse ainda mais escalar o seu faturamento então essas primeiras 70 pessoas podem ter acesso a esse conteúdo por apenas 140 reais um conteúdo que não é somente o contato freteiro são aulas mostrando quais são os melhores fornecedores do Paraguai como a minha etiqueta o passo a passo de como você trazer os produtos dos Estados Unidos para o Brasil com clique a clique tudo bem detalhado então se você quer ter acesso a esse contato e a essas aulas clica no link aqui embaixo garante a sua vaga enquanto ainda dá tempo bom você entendeu aqui como é que funciona o passo a passo para você importar o produto e lucrar na verdade somente importar lucrar eu vou te mostrar agora basicamente para você lucrar você tem que vender e uma das formas que eu utilizo para vender é utilizando o marketplace do Facebook quando você vai aqui no Facebook aqui vai ter a parte de marketplace e aqui onde muita gente vende e aqui que está o ouro só que entenda aqui o pessoal dá cada proposta indecente um dia desse eu anunciei foi um iPhone 14 Pro Max e o cara ofereceu o iPhone dele XR e queria dar 500 reais ou seja ainda queria que eu recebesse e só aceitasse 500 reais e quando eu vou receber um iPhone desse eu desvalorizo para poder lucrar mais e o cara queria que o iPhone XR dele valesse sei lá 4.500 5.000 reais entendeu então vai ter muita gente assim então você tem que saber jogar o jogo daqui aqui o preço é mais competitivo quando você está importando dessa forma você paga o preço muito barato o custo de toda essa logística que eu te mostrei dá uns 500, 600 reais e você ainda consegue lucrar uns 1.500 então você pode diminuir sua margem para lucrar 1.000 reais e aí quando o cara vier pedir desconto você pode colocar um preço um pouco acima do que está aqui ou uma faixa que está aqui quando ele pedir desconto você dá um desconto talvez menor uns 200, 300 reais negocia ele vê que está na vantagem compra de você e você ainda lucra e aí você vai adquirindo clientes eu sempre falo que é muito bom você sempre vender para as mesmas pessoas é muito caro você sempre está adquirindo novos clientes é muito difícil você sempre conseguir novos clientes clientes fiéis vão indicar você para outras pessoas e assim o seu negócio cresce de forma saudável então o que eu estou falando é que aqui você vai usar como forma de captação de cliente e os clientes você vai colocar ou no seu WhatsApp colocar numa lista de transmissão pedir para ele salvar o número e aí você vai colocando no seu WhatsApp status alguns produtos que eles podem querer comprar também como capinha acessórios fone de ouvido produtos que você pode importar até da China e que pelo custo de oportunidade por você ter que esperar você consegue lucrar porque eu acho que todo mundo conhece o Aliexpress hoje talvez nem todo mundo mas o cara sabe que existe o Aliexpress da Shopee só que quando o produto está em estoque ele vale mais é diferente você teve esse custo de oportunidade de esperar 30 dias para lucrar 100% no produto então tem essa logística e aí o que você vai fazer? você vai salvar o número da pessoa vai mandar oferta você pede para ela seguir no Instagram você clica uma loja no Instagram se você quiser comenta aqui que eu faço um vídeo focado somente em como montar como estruturar uma loja no Instagram para vender produtos importados como vender iPhone produtos Apple outra coisa que você pode fazer sem ser vender aqui no Matchplace é vender para amigos e conhecidos coloca no seu Instagram pessoal é muito mais fácil uma pessoa que é conhecida sua comprar de você do que uma pessoa que não conhece porque você tem mais autoridade com essas pessoas essas pessoas confiam em você uma pessoa que não conhece você não confia em você então é muito mais fácil você vender para amigos conhecidos e familiares e essas pessoas comprando de você e elas gostam do seu serviço achando o preço atrativo elas vão começar a indicar o seu negócio o seu produto para outras pessoas pessoas como amigos conhecidos conhecidos de amigos e de familiares vão começar a comprar de você e aí eles vão começar a indicar também vai virando uma bola de neve e aí vai chegar um ponto que pessoas desconhecidas vão comprar de você vão chegar atrás de você querendo comprar sem mesmo você saber de onde que está vindo essas pessoas então é um negócio que pode demorar de seis meses a um ano lógico depende de você é um trabalho que não é fácil mas é recompensador trabalhar para si próprio é muito bom e agora eu quero te mostrar aqui como é que faz para você fazer anúncios que vendem aqui no Marketplace vamos lá por exemplo digamos que você vai vender um iPhone 13 você tem que detalhar o máximo possível aqui no título colocar quantos gigas a cor a bateria a forma de recebimento que você aceita se é Pix cartão de crédito se é boleto e por falar em cartão de crédito se você não tem uma máquina de cartão de crédito você está perdendo dinheiro você está deixando dinheiro na mesa e hoje uma das máquinas que eu utilizo e recomendo que é uma das melhores no mercado é a maquininha da Tom hoje você consegue parcelar produtos em 12 vezes com a taxa de 9,99% é uma taxa promocional mas você consegue sim continuar com ela se você vender mais de 5 mil reais por mês vendendo acima desse valor você consegue continuar com essa maquininha e cara se você for vender produtos Apple iPhone vendendo em 2 iPhones você já passa isso aqui então você já consegue outra coisa a taxa de crédito e débito é 0,99% em outras máquinas é 3% e se você parcelar em 12 vezes 13, 15% então é uma taxa muito boa para você porque querendo ou não você vai passar os juros para o cliente e quanto menor os juros menor o preço para o cliente então você tem um preço mais competitivo e comprando essa maquininha com o link da descrição você tem 10% de desconto então aproveita se você ainda não tem adquira já a sua e lembrando pega uma maquininha boa cara você vai vender um produto caro pega uma T3 dessa aqui e passa mais autoridade para o seu negócio ela também tem a bobina aqui emite o comprovante para o cliente você já passa mais segurança para o cara quando você dá o comprovante para ele e tudo mais é meio que uma garantia para ele então isso sim pode ter uma conversão maior nas suas vendas outra coisa tire fotos boas tem como você pegar um fundo melhor mais iluminado o cara botou uma coca cola aqui fala sério que deslegante vamos ver se esse outro aqui pegou um fundo da parede mas não está tão feio dá para ver bem o celular dá para ver de lado agora esse fundo aqui sem reboco ficou feio pega uma grama sei lá tem tanto lugar mais bonito isso aqui não chama atenção entendeu não querendo ser preconceituoso mas não passa credibilidade você vender aqui com um fundo desse não gostei desse vamos ver se tem outro aqui interessante esse aqui está na cama com notebook é até melhor do que o outro só tem duas fotos coloca o máximo de foto possível isso aqui também faz com que as pessoas não comprem outra coisa que é interessante é que quando o cliente mandar mensagem aqui no facebook você responde o mais rápido possível porque a pessoa quer comprar naquele momento e se você não responder outra pessoa vai responder vai comprar de você outra coisa que colabora é que o algoritmo do facebook marketplace ele entende que quando você responde rápido você ainda está com o aparelho e você quer vender quando você não responde ele para de divulgar o seu anúncio para mais pessoas então digamos que o seu anúncio tem o alcance cortado então se você fizer certinho respondendo pelo menos a cada 30 minutos você vai ter mais alcance e a probabilidade de vender mais rápido é maior outra coisa venda no OLX no facebook em todos os marketplace instagram anuncia no seu perfil pessoal e manda no grupo da família manda no grupo da faculdade dos amigos manda no máximo de lugar possível e espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido se você ainda não me segue no instagram aproveita e me segue se você tiver qualquer dúvida me chama lá que eu vou estar te respondendo então é isso e até o próximo vídeo tchau